Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal fazendo um vídeo de tutorial para vocês, tá? Esse vídeo aqui é bem simples, o tutorial também é bem fácilzinho de ser feito Como todos sabem, o Unturned está com problemas quanto à optimização do jogo Ele está rodando a muitos poucos quadros, aqui em casa estava rodando lá pelos 30 a 40 Sendo que o jogo GTA San Andreas a 90, então não tem nenhum nexo para isso, né? Eu vi um monte de explicações lá no fórum da Exim falando que o... Como é que eu posso dizer? Que o jogo está mal programado ainda, ele não está aceitando a placa de vídeo de alguns computadores E coisas do gênero, isso daí o cara ainda vai arrumar, né? O desenvolvedor do jogo Mas eu também vi uma dica que um usuário da Exim gringo lá Deixou para as pessoas que têm alguma placa da NVIDIA Como no meu caso eu tenho uma placa da NVIDIA, eu tenho uma NVIDIA 9400 GT Essa dica que eu vou dar para vocês agora Que foi esse cara que deu e postou lá no fórum gringo da Exim Pode ser usada então para todas as pessoas que têm alguma placa da NVIDIA Não importa qual for, tá? Não importa o modelo Só importa... O que importa é que ela tem que ser da NVIDIA, tá pessoal? Então o que você tem que fazer para poder aumentar então o seu FPS no Unturned Essa foi uma das maneiras que o cara encontrou Você tem que abrir o painel de controle da NVIDIA Eu já abri aqui o meu Tem que vir aqui no desktop Clicar nesse botãozinho aqui E vir aqui no painel, clicar com o botão direito aqui nele E vir em abrir o painel de controle da NVIDIA Eu já abri aqui, para não estar vendo E depois você vem aqui em gerenciar as configurações em 3D Em configurações 3D aqui, tá? Aí vem em configurações globais Aqui vai mostrar como que está configurado globalmente para todos os jogos Eu não configurei, meu irmão configurou porque ele entende mais sobre isso Então eu deixei assim, não mexi em nada Daí vocês veem em configurações do programa Selecionar programas a serem personalizados Eu abri aqui pessoal e eu vi só esses daqui The Forest, que é o meu jogo, né? Que eu comprei há pouco tempo Mas infelizmente não rodou no meu PC GTA, Half-Life e tal Só que eu não encontrei aqui o Unturned Daí o que eu fiz? Agora está selecionado aqui o Unturned Isso daqui, ó São as configurações dele Isso aqui foi tudo feito automaticamente, tá? O que eu fiz foi vir em acrescentar Agora vai demorar um pouquinho Vai abrir aqui essa abinha Daí eu procurei por aqui Eu não lembro se eu achei Eu acho que eu não achei Daí eu tive que vir aqui em procurar E daí eu tive que procurar aqui, ó Na raiz, o Unturned e selecionar Eu fiz isso Depois que eu fiz isso eu dei o OK Daí ele ficou aqui, ó Está aberto aqui agora o Unturned Bem de boas Daí depois de ter feito isso Eu simplesmente fui lá no jogo Fui testar como é que estava o jogo E antes de eu fazer isso eu gravei um vídeo no Unturned A 15 fps E depois que eu fiz isso eu estava gravando a 20 e poucos A operação aumentou a 15 fps Mais que eu tinha antes Então uma melhora muito boa para quem tem placas da NVIDIA Fica aí então a dica Se gostaram do vídeo então não esqueçam de deixar aquele joinha Favoritarem o vídeo também E se caso ainda não forem inscritos no canal Se inscrevam no canal Para receber vídeos novos assim quando eu postar Beleza, pessoal? Então é isso daí Valeu Qualquer dúvida aí podem comentar Que eu vou tentar auxiliar vocês Um grande abraço Até mais E fui!